Rafael Ilha se revolta e revela segredo de suposto filho de Gugu. O cantor Rafael Ilha se manifestou sobre a recente polêmica envolvendo o saudoso apresentador Gugu Liberato e abriu o jogo ao falar de Ricardo Rocha, que alega ser filho biológico do comunicador. De acordo com o artista, o empresário aparecia com frequência na porta dos estúdios do SBT, indo contra a versão dada pelo vendedor de carros de luxo, que disse nunca teria ido atrás do suposto pai famoso. Em conversa com o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, vencedor de A Fazenda 10, 2020, contou que o rosto de Rocha lhe pareceu familiar assim que o viu na televisão, confirmando essa ideia dele com seus colegas ex-integrantes do Polegar. Eu não acredito que ele seja filho, mas pode ser que sim. Da primeira vez que vi a foto dele, eu percebi que eu o conhecia. Ele ficava muito na porta da Promoarte, onde fica a casa da Maria do Céu, mãe de Gugu, disse. Eu o vi várias vezes. Quando o Polegar e o Dominó chegavam, ele estava sempre lá. Na época, eu estava com 15 anos. Perguntei para os músicos e os produtores. Todos disseram que se lembram desse homem lá, acrescentou. É revoltante, diz Rafael Ilha. Revoltado, Rafael explodiu ao comentar mais sobre esse caso. Eu acho cúmulo. A que ponto chegou a memória do Gugu? Está todo mundo acabando com a imagem dele de forma indireta. É muito difícil uma mulher de 28 anos, naquela época, pegar um menino de 14 anos e entrar no motel. O Gugu morava com os pais. É uma falta de respeito. O Gugu não merecia isso. É revoltante, desabafou. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto